Música Queridos, boa noite. Nós estamos aqui fazendo um laboratório juntos sobre como colocar a ideia, o pensamento espírita nesse contexto, nesse ambiente. Vai demandar um esforço bacana de cada um de nós. Leão Deni é o patrono do Centro Espírita Leão Deni. E parece uma coisa esquisita quando a gente conversa com o frequentador da casa de Leão Deni, que não sabe quem é Leão Deni. Então, esse desligamento, vamos dizer assim, afetivo do frequentador da casa de Leão Deni, do patrono Leão Deni, faz com que a pessoa perca contato com o que o altivo falou para nós, que seria uma grande amizade que a gente teria no mundo espiritual. E o convite que a gente quer fazer, está sempre fazendo, é que as pessoas que frequentam a casa de Leão Deni, que se beneficiam de alguma forma do que a casa de Leão Deni oferece, busquem o quanto antes essa relação afetiva. Quando eu comecei a frequentar o Leão Deni, eu pensei que Leão Deni fosse um outro pseudônimo do professor Hipólite Leão Deni Zarrivaio. Faz sentido, não faz? Ele usou um pseudônimo, Allan Kardec, para assinar suas obras. E se chamava Hipólite Leão Deni Zarrivaio. Ah, é outro pseudônimo do cara. Vim saber que não era através de um livro que na época estava esgotado, que ficou muito tempo esgotado. E a chegada desse livro ao Centro Espírita Leão Deni foi como que uma assinatura de contrato do Espírito Leão Deni com a casa e a sua missão. Esse livro é o Leão Deni, o apóstolo do espiritismo de Gaston Luce. Gaston Luce foi uma espécie de filho que Leão Deni não teve, que o acompanhou durante um bom tempo da sua vida, que esteve junto dele na sua velhice, na sua doença, que se comprometeu de dar ao mundo a notícia de quem foi Leão Deni, do que ele fez, de como era a vida dele. E esse livro teve uma tradução e uma edição por uma outra editora que não reeditava e nem cedia os direitos para a editora Céu de publicar. Então foi um tempo que Altivo ficou tentando conseguir que essa editora ou reeditasse ou cedesse os direitos para que nós reeditássemos. A coisa estava nesse impasse e a espiritualidade disse para o Altivo que ele ficasse tranquilo, queriam colocar esse livro na mão dele. E nosso querido Zé Jorge, que era sido frequentador de cebos, nos seus passeios, esbarrou lá numa estante e esse livro caiu em cima dele, no original, em francês. E aí então foi feita a nossa tradução, que já está numa nova edição, com uma capa luxuosa, belíssima. E é um repositório de informações, de todas as informações que eu vou compartilhar com vocês aqui e de muito mais outras informações. Então, eu acho assim, claro que a lei de Deus é amorosa, a lei de Deus perdoa, mas eu tenho muita dificuldade de perdoar o frequentador da casa de Leão Deni que nunca leu Leão Deni, o apóstolo do Espírito. Então, nesse livro, Gaston Luce nos fala de Leão Deni, adolescente. A infância de Leão Deni foi uma infância operária, como era comum na época. Não havia nenhuma legislação contra o trabalho infantil. E Leão Deni tinha lá uma família que passava muitas dificuldades e Leão Deni trabalhava e mudava de escola com frequência. Então, era muito improvável que essa criança operária, mudando de cidade, mudando de escola, gostasse de ler. Sem ter em casa esse exemplo. Sem ter na escola esse convite. Mas, com certeza, ele era uma criança que amava os livros. Por que eu posso afirmar isso? Porque quando Gaston Luce vai falar de Leão Deni, adolescente, já morando na cidade de Tours, onde ele viveu a vida toda, ele vai falar que Leão Deni ficava namorando a vitrine da livraria. Eu me lembro de eu criança, eu namorava a vitrine da Gerbô. Que era uma confeitaria, e eu tinha um dinheirinho para merenda, que não dava para comer tudo o que eu queria comer. Então, eu namorava longamente as bombas de chocolate. É comum você ver as crianças namorando as lojas de brinquedos ou de jogos eletrônicos. Mas Leão Deni namorava a vitrine da livraria. E, nesse namoro, ele se encantou por uma obra ilustrada com desenhos. E ele começou a juntar um dinheirinho embaixo do colchão, fruto do seu trabalho, numa cerâmica, para poder comprar aquele atlas, aquele livro ilustrado que o fascinava. demorou a beça. E, um dia, quando ele foi lá pegar o dinheirinho, o dinheirinho não estava. Porque a mãe dele descobriu o esconderijo e pegou o dinheirinho para comprar alguma coisa mais útil. A gente sabe dessa história porque Leão Deni contou essa história já idoso, para Gaston Luce. Quer dizer, o trauma foi tão grande que ele não esqueceu a vida toda. Foi nesse processo de namorar livros que, um dia, ele viu esse livro que o título lhe pareceu muito misterioso, muito sugestivo. O livro dos Espíritos. A gente está acostumado a falar o livro dos Espíritos para lá, o livro dos Espíritos para cá, parece que ele perdeu um pouco, né, desse mistério. Mas imagina quando ninguém nunca tinha ouvido falar em livro dos Espíritos, a pessoa lê lá o livro dos Espíritos. Aí, ele comprou esse livro e levou para casa. E como ele era uma pessoa totalmente sem malícia, ele escondeu o livro no mesmo lugar que ele escondeu o dinheiro. Então, por que ele escondeu? Porque as pessoas na França, na época, eram muito católicas. E, de modo algum, a mãe iria aprovar a leitura, na visão dele, a mãe iria aprovar a leitura de um livro com esse nome. A gente sabe do alto de fé de Barcelona, em que o clero católico, não podendo mais queimar as pessoas, que foi uma coisa que aconteceu até uma época muito mais recente do que a gente imagina, né, queimou os livros. Então, ele ia, quando ele saía para trabalhar, para estudar, a mãe ia lá no esconderijo, lia, botava lá de volta, né? E, assim, eles se tornaram espíritas ao mesmo tempo. Mas, Leandrini continuou não podendo frequentar uma escola regular. Aí, a gente viaja no tempo e vai pegar a obra mais pujante de Leandrini. A sua obra mais profunda, a sua obra mais vasta, mais rica, que é, indiscutivelmente, o problema do ser e do destino. E aí, você vai vendo nas notas de rodapé, você vai vendo nas citações nominais, você vai vendo nas referências o nível de cultura que esse homem atingiu. Então, ele leu, lia com frequência todos os relatos das sociedades científicas da época, os anais das sociedades científicas. Ele lia muito do que se escrevia sobre psicologia, muito do que se escrevia sobre religião, muito do que se escrevia sobre filosofia. Então, a gente vai encontrar referências a William James, a Nietzsche, a Hegel, aos pensadores da época. E a gente vai ver que ele abriu, diante das pessoas, um leque de possibilidades. Então, que leque de possibilidades é esse? Como ele tinha essa missão de se tornar o divulgador por excelência do espiritismo, ele tem um livro Espiritismo na Arte. Para quê? Para pegar aquele camarada que se interessa por arte, fazendo a ponte da arte com o espiritismo. Ele tem um livro Socialismo e Espiritismo. Para quê? Para pegar aquela pessoa que tem questões políticas para fazer a ligação com o espiritismo. Ele tem o cristianismo e o espiritismo para fazer a ligação daqueles que estão ligados ao cristianismo com o espiritismo. Ele tem livros sobre momentos marcantes da história da França, o gênio céltico, o mundo invisível, falando da herança celta. Ele tem o mundo invisível e a guerra, porque ele foi contemporâneo de duas guerras, a franco-prussiana e a primeira guerra mundial. E ele tem o livro Joana d'Arc médio. Para escrever esse livro, ele precisou ler o processo de condenação de Joana d'Arc, porque, primeiro, ela foi condenada. foi condenada por usar roupas de homem. Na Idade Média, eu estaria sujeita à fogueira, porque isso aqui seria inaceitável. É uma situação em que colocaram Joana, porque uma vez em que ela estava liderando exércitos, como é que ela ia fazer isso de saia. E aquelas saias que usavam antigamente, um negócio complicado. Como ela usou roupas de homem, foi advertida e reincidiu relapsamente, ela voltou a usar roupas de homem, por isso ela foi o pretexto usado para a condenação de Joana d'Arc, que rendeu um processo interrogatório aonde tem informações preciosas da mediunidade de Joana d'Arc. Joana d'Arc, analfabeta, camponesa, no seio da Idade Média, dialogando e colocando seus inquisidores, doutores, estudiosos em situações sem saída. Toda essa desenvoltura naturalmente atribuída ao chamado demônio. e depois a igreja católica disse assim, ops, nos enganamos. E aí fizeram o processo de reabilitação de Joana d'Arc, que hoje nós sabemos é Santa Joana d'Arc. Então, ele leu o processo de condenação, ele leu o processo de reabilitação, ele leu tudo que se escreveu sobre Joana d'Arc, porque ele traz para apoiar as suas premissas outros autores, assim como ele combate outros autores, porque muitos autores franceses escreveram sobre Joana d'Arc. Então, quando León Denis conheceu o livro dos espíritos, ele já era espírita e se tornou espírita pela leitura. Ele já estava no caminho de dar conta da sua missão pela leitura. Então, à época, ele fez parte de um movimento na França que se chamou a Liga do Ensino. Esse movimento tinha como objetivo separar a educação da igreja, tornar a educação laica e criar bibliotecas populares. Então, ele já trabalhava pelo livro ligado ao movimento Liga do Ensino, ligado a um nome que até hoje é muito reverenciado na França, dá nome a liceus, dá nome a praças, que se chama Jean Masset. E fazia palestras sobre assuntos que iam de astronomia à filosofia grega e tudo isso obtido através da leitura. Então, quando a gente olha o desenvolvimento da casa de León Denis, todo esse desenvolvimento voltado para a divulgação e na casa de León Denis, nós vamos encontrando os cursos também abertos a todas as áreas de interesse, fazendo a ligação entre essas áreas de interesse e a doutrina espírita. E a gente que assistiu ao nascimento dessa editora que hoje está aqui expondo na Bienal, que hoje está aqui usando esse espaço da Bienal, inaugurando um novo, uma nova possibilidade de contato das pessoas com o livro espírita. A gente que começou no León Denis na época do mimeógrafo. Vocês sabem o que é mimeógrafo? Tem gente aí que não sabe, vai ter que ir no museu para ver o que é. Então, era o mimeógrafo rodando aquelas folhinhas que eram distribuídas na palestra, nos cursos da obra da codificação, e depois as máquinas, várias vezes assim, a Altiva ficava muito feliz com o nascimento e com o crescimento da editora. Então, algumas vezes ele levava a gente para um tour lá no subsolo, onde começou a editora para mostrar, olha, essa aqui é uma máquina que dobra não sei quantas folhas por minuto, essa aqui é uma máquina que costura, essa aqui é uma máquina que cola e não sei o que, e aquilo foi crescendo, crescendo, precisou sair do subsolo, ir para um prédio, e hoje essa editora está aí com uma qualidade editorial que não deixa nada, não fica a dever nada às grandes editoras e abrindo possibilidades de nós fazermos esse movimento através do livro, através da leitura, fazermos a nossa autoeducação, nosso progresso, nosso crescimento, nossa abertura de horizontes, nosso desenvolvimento psicológico, espiritual, cultural, então, Kardec deixou um mandamento para a gente, deixou? Espíritas? Sim? Não, não foi espíritas sim, não, foi espíritas amaivos e instruivos, então, quando o espírita fica bitoladinho ali, repetindo as mesmas coisas, ele está por sua conta em risco, porque essa não é a proposta do espiritismo, a proposta do espiritismo é ser filosofia, ciência e religião, então, quando o espírita não busca o conhecimento científico, não busca filosofar, o que é filosofar? Filosofar não é necessariamente criar um pensamento filosófico, isso é para poucos, né? É, filosofar é pensar, pensar, e isso na nossa época é muito complicado, porque o que a gente tem de convite para distração, para não pensar, para consumir, para brincar de viver, ou para ficar levando aquela vida de ameba ali, sentado no sofá, absorvendo qualquer coisa que queiram nos empurrar, a gente está muito longe de seguir o caminho apontado por Kardec, amai-vos e instrui-vos, né? Que é uma proposta que remete àquela imagem, àquela metáfora das asas, né? Que é tão bonita, né? Para realmente o espírito processar a sua ascensão, ele tem que crescer em amor e em conhecimento, senão fica um anjo torto, né? Que que eu saiba, o único que deu certo foi o nosso poeta vai ser goste na vida, como é que é? Mário? Mário de Andrade? Caramba, agora eu esqueci, vai, ele tem, ele fala um poeta assim, que quando ele nasceu, um anjo torto, ele disse, vai ser Carlos Drummond de Andrade, vai Carlos, vai ser goste na vida, né? Fica esse anjo torto, que não decola, né? Ou porque sabe muito e ama pouco, ou porque ama muito, mas não sabe nada, então tem que, tem que desenvolver isso. E Leão Andrade tem nesse livro, o problema do ser e do destino, um estudo do pensamento, aonde ele tem um programa de desenvolvimento dessa potência da alma, então, nosso pensamento exige que a gente busque o conhecimento e esse conhecimento está acessível para nós através da leitura. O meu destaque aqui vai ficar por conta de vocês buscarem os livros de Leão Deni. A nossa casa tem todos eles já editados. E quando estiverem lendo os livros de Leão Deni, procurem ver as notas de rodapé, procurem pesquisar as citações. Hoje em dia com o Google é mole, né? Leão Deni tivesse encarnado hoje, ele ia estar pinto no lixo, né? Primeiro que você não precisa namorar livraria, você entra, pega o livro, lê, se não quiser comprar, não compra, pesquisa os nomes que ele cita. É como se já tivesse um roteiro, você vai seguir aquele roteiro e seus horizontes vão abrir assim, a perder de vista. Então, não tem área de interesse que Leão Deni não tenha dado a sua contribuição para o nosso crescimento. Eu acho que basicamente é isso aí. É isso aí. a tchau, tchau. tchau, Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto